Olá, quinto ano, tudo bem? Então vamos para mais uma aula de ciências, tá bom? Pegue a sua pochila e abra na página 16. E aqui nós vamos começar o novo capítulo da nossa pochila, tá bom? Então na última aula de ciências a gente fez o caderno de atividades e a gente terminou a parte do caderno de atividades que falava do assunto que nós estávamos estudando, certo? E agora a gente começa um novo capítulo, tá bom? E hoje nós vamos ver um pouquinho da água no ambiente. Então a gente viu água no nosso planeta, a gente já viu a quantidade de água que a gente pode usar e a quantidade de água que são dos mares que a gente não consegue utilizar. Então a gente viu que é uma porcentagem bem pequena da água do mundo que nós usamos para a nossa higiene, para a nossa alimentação e a importância da gente economizar esse consumo de água, né? Para que a gente possa ter sempre, sem ter esses problemas de falta d'água, né? Por exemplo, agora já faz tempo que não chove na nossa região e também em vários lugares do Brasil. Curitiba também, que é uma cidade bem úmida e está com bastante falta de água e lá está tendo rotícias de bairros. Então um dia alguns bairros têm água e outros ficam sem. Outros dias daí, no outro dia outros bairros têm água e aqueles outros que tinham no dia anterior ficam sem. Para que todos possam ter a água, porque está em falta. Então aqui também, empatiguar, né? Eu sei que está faltando água, economizar para que use apenas o necessário para que não falte para ninguém, né? Então a gente viu a importância disso. E vocês tiveram também, já faz algumas aulas semana passada, tiveram que fazer aquele trabalhinho, aquele cartaz e eu deixei ainda estendido o tempo. Então vocês ainda têm aí mais um tempinho para poder terminar esse cartaz, tá bom? Que é sobre o problema da água na cidade de Siqueira Campos, né? Então com certeza o maior problema de água, não só em Siqueira, mas em várias cidades, é a falta da chuva, a estiagem, que faz com que os reservatórios fiquem bem vazios e aí diminua a água que tem na nossa torneira, né? Porque a água não vem só da torneira, ela vem de um reservatório que chega até a nossa casa, para o nosso uso. E aqui a gente vai entender um pouquinho mais sobre isso e vamos conversar então sobre esse assunto. Então aqui na página 16, na verdade não tem número, tá? Mas é o começo do capítulo, nós vamos ver essa parte aqui. Então leia comigo, vamos acompanhar juntos essa leitura. Ao beber um copo de água, você já deve ter reparado que ela é transparente. Mas você sabia que a água tem diversas outras características? E como a água vira gelo? Será que ela é importante para fabricar produtos, como alimentos, embalagens ou objetos? Neste capítulo você vai entender melhor as características, o uso e a importância da água. Além de conhecer as respostas para essas e muitas outras perguntas, ok? Então a água quando a gente pega ela é transparente, né? Então a água ela não tem cor, ela também não tem cheiro e não tem sabor. E isso a gente vai ver na próxima página sobre as características da água. E será que a água, ela é importante para a fabricação de objetos, de comida? Ela é muito importante? Sim, não tem como fabricar um objeto se não tem água, né? Produzir um alimento, por exemplo, se não tem água. E também como que a água vira gelo? A gente pega a água e coloca no congelador e vira o gelo, né? Mas como que acontece? Como que é o nome disso? E a gente vai ver tudo isso nesse capítulo, tá bom? Aqui na página 17 nós temos uma canção. E eu vou colocar aqui para vocês ouvirem essa canção. E eu vou pedir para vocês acompanharem a letra aqui junto com a música, tá bom? Então vamos lá. Da nuvem até o chão Do chão até o bueiro Do bueiro até o cano Do pano até o rio Do rio até a cachoeira Da cachoeira até a represa Da represa até a caixa d'água Da caixa d'água até a torneira Da torneira até o filtro No filtro até o copo Do ovo Do copo até a boca Da boca até a bexiga Da bexiga até a privada Da privada até o cano Do cano até o rio Do rio até o outro rio De outro rio até o mar Do mar até o cano Do rio até o cano Do cano até o rio Do rio até a cachoeira Da cachoeira até a represa Da represa até a caixa d'água Da caixa d'água até a torneira Da torneira até o filtro Do filtro até o copo Do copo até a boca Da boca até a bexiga Da bexiga até a privada Da privada até o cano Do cano até o rio Do rio até o outro rio De outro rio até o mar Do mar até o outro rio Então essa é a música aqui Da página 17 Tá bom? Começou outro aqui, deixa eu fechar. Muito bem. Então, aqui nós temos umas perguntinhas sobre esse texto aqui, essa música que a gente acabou de ouvir. O que vai da nuvem até o chão, do chão até o boeiro, do boeiro até o cano? O que vocês acham? Ah, importante. Essas perguntas aqui, que nós vamos responder agora, eu quero que vocês respondam lá no caderno de ciências que vocês levaram, tá bom? Então, coloca a data, página 17, número 1. Aí responde o número 1. Depois embaixo lá, número 2. E assim por diante, tá bom? Então, responda lá no seu caderno. O que vai da nuvem até o chão, do chão até o boeiro, do boeiro até o cano? Do que que tá falando ali? Da água, né? Então, responda lá no seu caderno. A água, ok? Número 2. Escolha um trecho da canção e faça um desenho que represente. Então, você pode escolher qualquer trecho aqui que você achou interessante e fazer um desenho. Então, aqui, ó. Essa imagem que tá aqui é o trecho que fala aqui, ó. Da boca até a bichia. Do copo até a boca, né? Esse trecho aqui que foi desenhado aqui, certo? Esse trecho aqui, ó. Do rio até a cachoeira, da cachoeira até a represa, da caixa d'água até a torneira, da torneira até o filtro. Então, como se ela estivesse tirando lá da represa essa água aqui, né? Então, o livro já tem duas imagens aqui que representam dois trechos. Mas vocês podem escolher outros trechos e fazer no seu caderno esse desenho, tá? Muito bem. Número 3. E explique o verso do mar até outra nuvem no fim da canção. Então, aqui, ó. Termina assim. De outro rio até o mar, do mar até outra nuvem. O que será que tá querendo dizer? O que vocês acham? Bom, na verdade, essa frase aqui tá falando do ciclo da água, certo? Porque a água, ela cai, vem da nuvem, certo? Acontece tudo aqui que a música falou. E depois, o que acontece de novo? Ela forma uma outra nuvem. E vai cair a água de novo. E assim por diante. Esse ciclo da água que acontece, que nós vamos ver mais pra frente, é o que tá dizendo desse... Essa última linha aqui, do mar até a outra nuvem, né? Então, a água da chuva que caiu hoje, por exemplo, ela pode ser a mesma água que estará no rio amanhã. Ou sendo ingerida pelas pessoas dias depois, porque ela vai mudando de lugar e vai mudando de estado por meio do ciclo dela, tá? E a gente vai ver mais pra frente a água, certo? O ciclo dela e como ela é tratada, né? Ela passa por uns tratamentos até que retire todas as impurezas pra que possam ser consumidas, ok? Então, isso a gente vai ver mais pra frente. Então, responda essas três questõezinhas aqui lá no seu caderno de ciências, tá? Então, agora a gente vai ver as características da água. Deixa eu fechar minha pochila aqui, senão não vai dar pra gente enxergar. As características da água. Essa parte aqui a gente vai ler, tá bom? Então, vamos lá. Vamos só ver até que página que a gente vai. Características da água. Então, a gente leu nesse texto aqui que ela é transparente. Ser transparente já é uma característica da água, né? Que ela é sem cor. E a gente vai ver, então, as outras características da água também. A água não tem cor, ou seja, ela é incolor. Ela também não tem cheiro, se chama inodora, nem gosto, insípida. As características da água são essenciais para as funções que ela exerce no corpo dos seres vivos e no ambiente. Vamos conhecê-las melhor? Então, aqui a gente vai ver as características da água, tá bom? Você sabia? A água é considerada potável quando está livre de poluentes e contaminantes, ou seja, micro-organismos causadores de doenças. Desse modo, nem toda água inodora, incolor e insípida é potável. Por exemplo, a água da chuva coletada em um reservatório apresenta essas características, né? Porque ela vem da chuva, ela vem sem cor, sem sabor e sem cheiro. Mas não pode ser ingerida, né? A gente não pode ingerir a água da chuva direto sem receber tratamento. Pois pode conter agentes causadores de doenças. Então, ali explica o que são os poluentes, substâncias que podem fazer mal aos seres vivos, né? Então, essas três características da água é importante para a gente saber se a água, ela está boa para o uso ou não. Mas não significa que se a água está assim, a gente já pode consumir. Né? Que é o caso da água da chuva, como a gente acabou de ler. A água da chuva vem nessas condições, mas a gente não pode consumir antes dela receber o tratamento adequado para o nosso consumo. Bom, pessoal, então, da nossa aula de ciências a gente vai terminar por aqui. Hoje a gente conheceu um pouquinho as características da água, vamos conhecer mais nas próximas aulas. E eu vou pedir para que vocês não esqueçam de responder as questões da página anterior lá no caderno de ciências, tá bom? Se vocês tiverem alguma dúvida sobre esse assunto, vocês podem escrever aqui no cantinho do livro ou no caderno. E no momento da aula online você pode retirar essas dúvidas comigo, tá bom? Então é isso, pessoal. A gente se encontra na próxima aula. Um beijo e até!